Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, sério, e desculpar pelo atraso. Olha, eu, desde o início da Fundação, há 35 anos atrás, está aqui o Jorge, o Gilberto, o Antônio Neto, parceiros que trabalhamos, lutamos para criar a Fundação Cultural, sempre achei que a Fundação deixou muita desejagem em relação à Academia de Letras. Eu acho que pelo trabalho da Academia de Letras, a Fundação deveria ser mais coesa, mais parceira. E com o tempo a Fundação foi se afastando, afastando, afastando. Lembro, na minha época de infância, adolescente, da revista Convergência, de várias publicações, que a gente lia, que eu lia como menino pobre, mas eu tinha lá na casa do Lico de Carvalho a oportunidade de desfrutar da biblioteca dele e de ler vários artigos dos acadêmicos de Uberaba, principalmente sobre a questão da história, do desemboque. Então, eu acho isso muito importante, muito salutar. Também gostaria de fazer uma menção, uma homenagem a uma pessoa que me ajudou muito e, aliás, um casal, e que me deu essa diretriz de eu caminhar mais para a questão da cultura popular, que foi a dona Terezinha e o professor Murilo, no qual eu pude ser professor aí do Fernando, quando era pequeno, né? E também pude fazer um trabalho de folclore, de cultura popular na escola, que o professor Murilo sempre enfatizou, sempre trabalhou com isso, com a Neia, né? E, com isso, a gente foi crescendo, crescendo, e o professor Murilo também, com a dona Terezinha, sempre parceiro, né, nessas lutas para a criação da Fundação Cultural. Então, eu tenho exemplo, né, com o Jorge, né, que foi o primeiro diretor da Fundação Cultural, que eu também tenho trabalhado com ele, né, várias pessoas passaram, me lembro muito e recordo muito bem, né, da professora Tonieta, que é um exemplo, né, a ser seguido, né, como administratora. E também foi uma das que deu uma ênfase na questão cultural mesmo, que a Fundação precisa. Acredito que a Fundação tem muito o que avançar. Eu estou lá apenas quatro meses, mas entendo que a gente precisa caminhar mais para a questão cultural. E a gente está muito, assim, na questão de lazer, né, entretenimento. E cultura é diferente, não é isso? Então, eu só tenho a dizer que a gente tem que caminhar junto, e eu sei dessa lacuna, desse distanciamento da Fundação para a Academia. Mas, como eu estou lá, terminando, né, esse mandato, meu sério, e eu posso deixar isso registrado em ata, né, é aquela conversa que eu tive com você, com os acadêmicos lá, na reunião lá da Academia, deixar isso registrado do apoio da Fundação em relação às próximas publicações da Revista Convergência. Então, isso vai ficar lá anotado, né, e creio que o próximo que assumir lá vai dar continuidade desse trabalho, né, pela importância da Academia para o Berardo, para o Triângulo, para Minas Gerais e o Brasil também. É isso? Obrigado a todos. Obrigado.